Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir 30 juristas entregam a presidenta Dilma parecer contrário ao impedimento do mandato. Os argumentos para a abertura do processo ferem a Constituição. E a presidenta quer rapidez no andamento do processo na Câmara. Para isso, defende que o Congresso seja convocado em janeiro. E ainda, guerra contra o mosquito. A presidenta anuncia plano nacional de combate à dengue e atendimento a casos de microcefalia. Já o Ministério da Saúde lança nova campanha para incentivar a população a acabar com os criaturos do mosquito. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!